Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor Quem sabe por certo mandou-se carinhos Às vezes é espinho em forma de flor Estou sofrendo aqui na cidade A louca saudade e o certo amor Busquei o remédio pra ver que saudosa É a vida goscosa no interior Anseios cerrados, chamadas de selva Amado da terra de Minas Gerais Vi campos floridos e velhos cenários Ouvindo canários, novas galvais Um ácido distante, o ácido do horizonte A encosta dos montes, rolando espirais Vi tudo que amo, a tranquilidade Mas minha saudade ainda é a mais Passei uma noite no lanche amizade E vi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele torno Do triste marmulho Sobre o caminho A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por que me entreguei Meu sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Voltei pra cidade Fiquei na agonia Fiquei na agonia Até que o dia Meu bem encontrei Fechei a menina Com todo carinho Aquele gostinho Acareciei Tanta receita A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que a dor é só minha É minha rainha E eu souroad A me mão Que eu lhe mostrei E eu sou E foi Que eu lhe mostrei Tchau, tchau.